E atenção, o prazo para atualizar o cadastro do Bolsa Família termina amanhã, sexta-feira. Os beneficiários inscritos há mais de dois anos e que não tenham atualizado o cadastro devem procurar o setor responsável pelo programa na cidade onde mora. É preciso levar o CPF ou título de eleitor e pelo menos um documento dos outros integrantes da família. Quem não fizer essa atualização pode ter o benefício bloqueado.